Há 20 dias atrás, eu fazia piada do coronavírus. Eu compartilhava memes e achava tudo isso um grande exagero. Há 15 dias atrás, eu poderia ter comprado máscara e álcool em gel, mas eu não comprei, afinal, eu não ia precisar. Há 12 dias atrás, eu continuava reproduzindo informações sobre o vírus ser menos perigoso do que uma gripe comum. Há 10 dias atrás, eu estava passeando pela cidade, encontrando os meus amigos, comendo, turistando, me divertindo. Há uma semana atrás, a Itália, um país que vive do turismo, fechou suas portas e trancou seus moradores em casa por pelo menos quase um mês. A situação só piorou. Fecha tudo, só deixa supermercados e farmácias. Você só vai sair de casa com uma autodeclaração. Há 3 dias atrás, a taxa de mortalidade, que inicialmente foi anunciada na faixa dos 3%, alcançou a faixa dos 7%. Ontem, alcançamos a marca dos quase 25 mil infectados totais pelo vírus no país, com quase 2 mil mortos. Eu acho importante olhar o número total de infectados, sim, porque por mais que tenhamos pessoas que estão se recuperando, a gente ainda não sabe a consequência do vírus a longo prazo. Especula-se que mesmo pacientes recuperados podem ter danos permanentes aos pulmões. Entendam que, há duas semanas atrás, nós aqui na Itália, estávamos na faixa dos mil infectados. Só que, na verdade, esses quase 25 mil já existiam. Eles estavam incubando o vírus, mas eles já existiam há duas semanas atrás. No Brasil, onde a gente tem só 200 casos, entendam que esse número já é muito maior. Entendam que as pessoas, no momento, não estão mais morrendo por conta do vírus, estão morrendo por falta de estrutura. Não tem mais hospitais, leitos em UTIs, respiradores para todo mundo. E não são só os idosos que estão precisando de assistência médica. Os médicos e enfermeiros estão trabalhando que nem doidos, se machucando fisicamente e se arriscando todos os dias pela saúde dos doentes. Os funerais de qualquer natureza foram proibidos. Nada de aglomerações ou viagens para ser despedidos seus entes queridos. Os corpos se acumulam nas igrejas e dentro das casas também. Um país inteiro em clima de luto. E apesar de todo dia eu aparecer aqui com um sorriso para vocês, para tentar tranquilizar os meus familiares e mostrar que o desespero não vai ajudar, eu passo noites em claro pensando em tudo isso. Se eu ficar doente, meus pais não podem vir para cá cuidar de mim. E se eles ficarem doentes, sou eu que não posso ir. Tudo isso é surreal, parece coisa de filme. Parece que nunca vai acontecer. A gente dorme todo dia esperando que amanhã seja diferente, que amanhã esteja tudo bem. Mas a gente acorda todo dia com notícias cada vez piores. Mas e a economia? Se eu não trabalho, não tenho dinheiro para pagar as minhas contas, o meu aluguel. Entenda que é uma questão de vida. Fique em casa e salve-se quem puder. Ou melhor, salve quem você puder. Se você não está no grupo de risco, entenda que a sua movimentação pode expor as pessoas que estão. Eu fui negligente, os meus amigos foram negligentes, a Itália foi negligente. Não seja você também. Fique em casa.